Música Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Semana com o Semana Esportes para você Nesta quinta-feira no pós-carnaval, a gente trazendo aí o nosso sério esportivo Com inclusive a participação dos nossos telespectadores O amigo Ademir, grande palmeirense, está acompanhando atentamente o programa Inclusive citamos também o nome dele aqui no primeiro bloco, né? Está dizendo o seguinte, ó, como vocês falaram aí, o destaque, ou os destaques desse jogo do Palmeiras de ontem Contra o Oeste de Itápolis, que destacamos também aqui no primeiro bloco, né? Foram os goleiros, mas eu também queria frisar, diz o Ademir, que o Marcelo Oliveira, técnico do Palmeiras Não só escalou mal, como mexeu muito mal, é verdade que o Ademir não gosta muito do Marcelo, né? E, enfim, revoltado aqui o Ademir com o programa O meu amigo Renato está acompanhando também o Semana Esportes, através do site www.tvsemana.com.br O Marcelo tem essa coisa, né? Ame ou deixe, né? Quem gosta do Marcelo, simpatiza por ele, pelo trabalho dele Quem toma antipatia por ele, faça chover o Marcelo, que não vai adiantar Quem não gosta, não gosta mesmo Como é que vocês veem isso aí? A questão é a seguinte, nós estamos aqui às vezes para fazer uma análise técnica, né? O cara que não gostar do Marcelo, simplesmente não está gostando, né? De um treinador bicampeão brasileiro Atual campeão da Copa do Brasil, né? Um ex-jogador de futebol de seleção brasileira Quer dizer, então parece que o Ademir está um pouco nervoso, né? É, Ademir, estamos um sul de maracujá aí Estamos um sul de maracujá aí Cabeça de torcedor assim mesmo, né? O que o Ademir está reivindicando aqui Que o primeiro fato ele já resolveu Foi assentar o Leandro Almeida Tendo o Leandro Almeida como titular Ele já assentou, já não é mais que desse ponto o Ademir Depois daquela da rodada anterior E também a questão da escalação do Egídio Porque o Palmeiras, se não me engano, teve uma volta ontem Não só do Arouco, como também do Zé Roberto também Que atuou ontem como titular Então, ele está testando alguns jogadores ainda, Ademir Agora eu acho que vai prejudicar o Palmeiras esse ano É um inchaço do grupo Se não reduzir vai ser complicado Isso, você faltou certo A questão é o seguinte Enquanto o time não tiver os 11 Enquanto o torcedor não souber escalar Do goleiro ao ponta esquerda Fácil escalar, fácil sem pensar E não é time de futebol Certo? O Palmeiras contratou dois caminhões de jogador E mais um carro de boi também de jogador Quantidade é qualidade Então, meu amigo, é difícil sim A vaidade é muito grande Os empresários estão lá exigindo escalações Os empresários estão lá cobrando a presença dos jogadores nos treinamentos Então, a verdade é muito difícil você contornar um grupo bastante grande assim Mas eu acredito muito no trabalho do Marcelo O Marcelo é preparado, é um técnico, experiente já Então, o Marcelo tem todas as qualificações Para levar o Palmeiras a uma grande libertadores E continuar fazendo um belíssimo trabalho Só para definir Quem viu o jogo do Palmeiras Viu em determinados momentos da partida Os jogadores se batendo boca lá Por questão dessa cobrança em cima um do outro É a brilha pelo espaço Exatamente Nessa temporada é assim mesmo A coisa com o tempo se acerta, né? Bom, é o seguinte Vamos falar então do Campeonato Carioca agora Três times grandes Do Rio de Janeiro estiveram em campo na noite desta quarta-feira Aliás, a rodada começou ainda tarde Em clima de carnaval, apuração, escola de samba E time em campo É uma confusão Mas enfim O Botafogo esteve em campo no início da noite Ou no final da tarde Como queira E o fogão do meu amigo Mariano Gil Do meu amigo Cosme Do Gabriel, lá da sapataria Cinelantes A turma bacana aí que torce para o Botafogo Venceu por 1x0 E com isso conseguiu a sua terceira vitória seguida No Campeonato Carioca, né? O gol foi marcado Depois que foi assinalado na penalidade E o argentino Gervásio, né? Chamar de Iaca Tem o Iapa, né? Que vocês chamam Irmão do Jorginho, nosso Hélio Magalhães Não confundir, né? O Iapa é um O Iaca com C-A no fim É o Gervásio Argentino que marcou aí Mais um, né? E o Botafogo venceu o Makaé Se manteve 100% No Campeonato Carioca, né? O argentino se igualou o GG Na artilharia do time de 2016 E o Alvinegro é líder do Grupo B Continua aí bem, né? Vencendo lá nos Los Larios, né? É o nome do estádio da Inova Iguaçu Que está sendo utilizado pelo Botafogo Para participar dos seus jogos Enfim, para cumprir os seus compromissos O Botafogo venceu então a terceira seguida No Cariocão E lidera o Grupo B Jorginho, diga lá Olha, o Botafogo, né? Em que pese, né? Ser uma equipe, né? De glórias, né? No futebol brasileiro Que é uma equipe carioca Mas vem aí mineiramente Se organizando, né? Que volta agora para a Série A do Brasileiro, né? Então vem aí se organizando, né? Tranquilo lá no seu cantinho Sem muita badalação E é isso que a gente quer mesmo do Botafogo, né? Uma equipe da grandeza do Botafogo Não pode ficar exposta ao ridículo Como ficou nos campeonatos passados Então o Botafogo se organizando Fazendo um bom campeonato do Carioca A gente sabe que os campeonatos regionais É para estruturar as equipes Se não for bem Costuma derrubar o treinador, né André? É Mas se for mal também Não é muita Se ganha é obrigação, né? Se perde Já está vindo aí a revolta do Ademir com o Marcelo, né? É A imprensa pega no pé Tocina reclâmica Quer dizer, só serve para isso, né? É igual bater em bêbado, né? Todo jeito está ruim Eu, particularmente, gosto muito do Ricardo Contos Como treinador Eu acho que ele fez um trabalho muito bom no Vasco Teve que começar hoje Vem recuperando Conseguiu votar o Botafogo como campeão da Série B E agora iniciando o campeonato do Carioca bem Eu gosto muito do trabalho dele Espero que esteja sempre o suficiente para ele dar sequência Porque eu prefiro Essa nova safra de treinadores Em atividade Que as velas que estão hoje no Brasil E o que acho que é treinador O Ricardo hoje é um cara com uma bagagem, né? Sensacional Uma experiência no futebol E ele tem muito no futebol europeu, né? Os ensinamentos Traem muito futebol São bons preparos da Europa Porque jogou muitos anos na França, né? Literioso O que é o Mersu? O que é o Mersu? É, e a questão, né? O futebol francês, né? Que está inserido no europeu O futebol francês é questão de disciplina Disciplina tática A metodologia, né? Dos atletas É importante Ele tem trazido isso para o Botafogo E é lógico que com toda a sua experiência Sua bagagem O Botafogo tende a crescer realmente Bom, o clube de regatas Vasco da Gama Falando agora do Vasco, né? Esteve em campo Ontem também, né? Já aí por volta das 19h30 Para enfrentar o Volta Redonda Vasco e Volta Redonda Estiveram então se enfrentando Nesse confronto que foi realizado No estádio de São Januário Claro, no Rio E o Vasco venceu por 2x0 A gente vai trazer os lances com os gols O primeiro gol foi marcado pelo Nenê Que está fazendo mais uma vez Uma boa temporada, né? Mas foi um pérate duvidoso A gente não tem o lance do pênalti aqui Infelizmente A bola bateu na barriga Do jogador de Volta Redonda E a arbitragem Entendeu que foi pênalti Assinalou a penalidade O Nenê que nada tem com isso Foi lá, bateu E abriu o placar Para o clube Para o time Cruz Maltino No fimzinho No último minuto O Vasco ampliou Com o Tales Chamado por muitos de Talesman Jogada do Nenê Bola cruzada na área O Tales finalizou Vasco 2x0 Um jogo bem disputado Com bons lances Volta Redonda Foi muito bem Perdeu o gol Teve oportunidade Mas enfim Não soube aproveitar Não foi competente Para traduzir As boas chances Que criou em gol O Vasco foi mais eficiente Com aquela mãozinha Da arbitragem É verdade Mas conseguiu vencer Por 2x0 Para a alegria Do meu amigo Severo Arantes No bar Do Babu, né? Para a alegria Também do meu amigo Ronaldo Carvalho O grande Ronaldo Anamira Sapatari Feliz da vida Com a vitória do Vascão E domingo A gente vai ter Flamengo e Vasco No estádio A chapa vai esquentar Diga lá O que você está rindo O que você tem Contra o Vasco Nada Quando você vai falar O Vasco O projeiro Nada Com a mãozinha Da arbitragem Você destacou muito Fato Contra fato É um argumento Mas você destacou Houve um penas Que não existiu Que foi assinalado Infelizmente Mas você destacou Muito esse lance É porque tem que destacar E a felicidade Olha só Feliz é ficaria Se o Vasco é perdido E venceu Mas o Nenê É, estou brincando Mas o Nenê Fazendo a diferença É um jogador Que o Atlético Teve interesse por ele Bom jogador Mas o Eurico Miranda Com toda a sua sabedoria Sua experiência Do futebol E também o caráter Do Nenê O caráter do Nenê Eu acho que valeu mais Ficar no Vasco Sabendo que vai Disputar a segunda divisão Do campeonato brasileiro Que é um jogador Talentoso como o Nenê Então Não sei até Se ele disputa Essa segunda divisão Toda Pelo Vasco Não sei se vai conseguir Mas você expita a proposta Aí tem que sair Não, você está pipocando Propostas Uma atrás da outra É da China não, né? Não, não é da China Já fechou janela Mas não duvide Já fechou janela Não duvide Se pintar o Guandacina Se for possível A China não tem janela Lá tem a porta Lá tem a porta Lá não é janela, né? Lá é Aqueles janelões antigos Escasarões Faltou ali Foi a entrevista Do Eurico Miranda Que é aquele charutão dele Porque Domingo tem mais Está de parabéns Para toda a torcida Do Vasco Porque O Vasco Vem sim Manter a equipe Do ano passado Embora tenha descido Para a segunda divisão Mas eu não tenho dúvida Que é questão de tempo O Vasco Vai fazer uma belíssima Campanha Na segunda divisão E voltar para a divisão De elite Do futebol brasileiro Pode ter certeza disso É verdade O trabalho do Jorge Também está sendo Muito elogiado Você é o mexidinho O outro lá é o Jorginho Da seleção brasileira Tem o Jorginho Tem o conciliar lá Você é mexidinho Você é mexido Ele não foi mexido Bom Outro Carioca Em campo ontem Foi o Flamengo O Flamengo esteve Em campo ontem Para enfrentar A portuguesa O time Para quem não conhece Da ilha do governador Desde 2006 Não frequentava A série A Do campeonato carioca Voltou este ano E agora está aí Marcando presença Na primeira divisão O rubro negro Com a boa estreia Do Mancoejo Do argentino Mancoejo Que tem de argentino Futebol brasileiro Não é brincadeira Venceu por 5 a 0 O William Arão Se destacou Foi muito bem A gente está vendo o gol Que abriu o marcador No primeiro gol do jogo Marcado pelo Paolo Guerreiro No cruzamento Do Mancoejo Jogada do Sheik Toque de cabeça do Arão Que fez um lindo gol De novo para você Finalização do Arão Toque de cabeça Bonito gol O próprio Arão Marcou o terceiro A bola ultrapassou a linha Enquanto tentou ali Fazer o corte O jogador Da luzinha Flamengo 3 a 0 Na portuguesa Na luzinha carioca Da ilha do Governador A bola realmente Ultrapassou a linha E esse foi O terceiro gol Do rubro negro Depois dos 3 a 0 A portuguesa Teve dois jogadores expulsos Jogadores que já haviam Recebido cartão amarelo E que acabaram sendo expulsos Em razão disso Isso facilitou muito A vida do rubro negro O goleiro Márcio Foi expulso O Fernando Que acabaram de entrar Teve que ir para o gol Jogador de linha A gente já vê aí No pênalti do Sheik O Fernando Jogador de linha Não pôde fazer nada E acabou sofrendo O quarto gol Rubro negro E o Flamengo Ainda marcou o quinto gol Antes porém Teve esse lance Na boa finalização Do jogador da portuguesa Boa defesa do Paulo Vitor E na sequência A gente vai ver O quinto gol O gol marcado pelo Rodinei Aí já era o Fernando Que estava no gol Jogador de linha Como eu já citei O Márcio Havia sido expulso E o rubro negro Fechou o marcador 5 a 0 Nessa vitória Contra a portuguesa O time se movimentou bem Trocou bem em passe Mas é fragilidade Do adversário Não dá para tirar Muita conclusão Mas de qualquer forma Há quem diga Que já tem algum dedo Do Muricy Na equipe Trabalhão Trabalha Botou o pessoal Para sambar Mas sambar na gás Para treinar muito Durante o carnaval Jorginho Diga lá Pegou uma cerquinha podre Uma cerquinha de verdade O Flamengo pegou Uma cerca podre Ontem Atropelou Passou por cima Aí com o dedo Do Muricy Ou sem dedos O Muricy Tivesse ficado em casa Tomando um café O time era obrigado Em campo E atropelar a portuguesa Essa que é a grande verdade Mas Como a gente já Vai ser sempre repetitivo Aqui né É um campeonato estadual O Muricy Está ainda organizando Essa equipe do Flamengo Jogadores chegando Uma coisa Parece que a pessoa estreia ontem Jogou bem Estreou bem Quer dizer É um jogador O William Arão Muito bem também É um jogador Que o Flamengo Está apostando nele Para a solução Dos problemas do Flamengo Ali no esquema De amação de jogo O William Arão Que é um segundo volante Fez um grande campeonato Pelo Botafogo Em 2015 Também é um jogador Que promete muito Gosta de muito Do William Arão Sou fã dele Então O Muricy está aí Trabalhando aí Ajustando as peças Porque Flamengo Esse ano Vai ser cobrado Pode ter certeza disso Vai ser cobrado E não é pouco Não muito E a gente sabe Que a diretoria do Flamengo Tem um projeto Tem um planejamento Que é estruturar o Flamengo Economicamente Mas Esse ano Já começou a mexer no caixa Começou a investir no futebol Com a presença do Muricy Então vai ser muito cobrado O Flamengo Em 2016 E ainda Não tem dúvidas Ainda não voltou O Ederson É um ótimo Grande jogador também Quem é? Ederson Rapaz Mas o Ederson vive contundido É impressionante Que consegue se recuperar O garoto É um bom jogador Ainda tem o Alan Patrick Tem boas peças ali Para serem utilizadas No meio campo E tem aquele menino Que está vindo da Colômbia O volante Que já está regularizado Pois já Já está regularizado Se o Muricy quiser Poderá escalá-lo No clássico de domingo Contra o Vasco O Ederson Parece que ele O Valdívia E o Guilherme Ex-Atlético Parece que são canela de vidro E jogava no futebol europeu É jogado no futebol Mas ficou nas férias Ele não estava nem treinando Mas ficou nas férias É um negócio absurdo Brincando Às vezes a gente cobre aqui Um pouco assim De forma rigorosa Mas o futebol É um esporte de contato E o jogador machuca mesmo Tem jogadores que recuperam Com mais facilidade Os demoram um pouquinho Né André? Vamos lá Vamos lá Só vocês dois Saber que o Márcio Araújo Vai passar para a reserva Vai entrar o colombiano Eu não acho Eu gosto do Márcio Eu não acho que o Muricy Vai trocar logo no clássico Já vai promover a estreia De um jogador Que não tem ainda Um entrosamento necessário Eu gosto do Márcio Justamente no jogo tão importante Acho que o Muricy Vai manter o Márcio Por enquanto Para esse compromisso Contra o Vasco No próximo domingo Bom Vamos fazer mais intervalo Na segunda pausa de hoje Na volta Tudo sobre a vitória Do Galo Mineiro Pelo campeonato Obviamente Mineiro, né? Contra a Caldense Ontem no Estádio Independência Em Belo Horizonte Caiu no outro Tá morto, né Jorginho? Vamos lá, Galão Ainda hoje Noticiário Celeste Cruzete Também sendo destaque Aqui no nosso programa Que faz mais uma pausa rápida E volta já